E Patris e filhas, pericúção. Amém. 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 certa altura, o Ícaro veio para a gente e nós começamos a conversar sobre monarquia. E ele me disse o seguinte, olha, Sepúlveda, o que me impressiona mais na monarquia é o simbolismo da monarquia, a simbologia da monarquia, que é um aspecto que não é frisado por muita gente. Há muita gente que vem aqui e diz assim, não, a monarquia é ótima porque nos regimes monárquicos tem um PIB alto, não sei o quê, depois dizem, não, porque a forma de governo monarca é melhor, porque é um equilíbrio do Estado. Tudo isso é verdade, não estou dizendo que não é importante. A sensação de um aspecto que poucas pessoas chamam e foi a partir daí que nós começamos uma conversa que depois estendeu o Rafael Falcão e eu vou contar aqui um pouco essa conversa. Ele, Ícaro, disse o seguinte, olha, Sepúlveda, eu tenho uma preocupação, que é sustentar a minha família, meu filho, minha mulher, etc. Essa é a minha preocupação primeira. Agora, eu olho para Dom Bertrand, eu vejo o seguinte, que esse homem é como se fosse responsável por 200 milhões de brasileiros. Ele carrega nos ombros uma família que regeu o Brasil, que conduziu o Brasil historicamente e ele se porta e se comporta como uma pessoa que tem essa responsabilidade nas costas. Eu disse, eu, por exemplo, eu não sei se eu aguentaria essa responsabilidade. Eu disse, eu sei que ele vai prestar contas disso a Deus. E isso me impressiona muito. Bom, depois até o próprio, depois ele me disse o seguinte, a impressão seguinte, que se eu de repente aparecesse aqui no Bertrand, eu me direitaria todo, assim, automaticamente. E foi um fato que acho que é um escritor até republicano, como é que é, doutor Jornal, aquele que fala do baile, da luz do baile, e ele diz o seguinte, que o imperador, na sociedade, a presença do imperador no Estado tinha um papel mais ou menos da luz, nos lustres, num baile. Imaginem um baile esplendoroso, com dama, com vestidas, joias, etc. Os militares com suas pardas, com decorações, os civis com seus trajes de gala, e de repente você apaga todas as luzes do baile, um vai meter a mão na joia, o outro vai fazer não sei o quê, ou seja, todo o lado mau das pessoas tem uma tendência a se manifestar. O desrespeito por um, por outro, etc. E ele dizia o seguinte, então, qual é o papel do imperador? O imperador é essa luz do baile. Está na presença do imperador, todas as pessoas sentem a necessidade de mostrar o seu lado melhor. Bom, eu acho que não precisa fazer comparações com a república, né? Porque nós, nós temos, sabe, que nos grita todos os dias, eu já não estou falando do lado só político, não. Imagina, imagina, não, lembrem-se do que é que foi o dia em que o Brasil ficou conhecendo aqueles áudios dos detentores do poder da república. Aquilo é a infâmia para um país. Quer dizer, eu vou aqui dar fatos históricos e históricos atuais e do passado próximo, vou dar aqui fatos que mostram qual era a índole da formação de um príncipe. Agora, quando você é uma presidenta da república, quer dizer, olha, o Bessias está levando aí um documento, mas você só usa se for precisar, ah, sim, tchau, querida, e tal. E isso, essas são as pessoas que governam o Brasil? Vocões, entre pessoas que são dirigentes, está a presidenta da república, tem um sujeito que é ministro falando da presidenta da república com palavrão, é isso que nós queremos para o país? É essa dignidade que nós queremos para o país? Bem, estávamos nessa conversa e eu contei ao... um fato que eu mesmo comentei num pequeno artigo de jornal, num pequeno artigo da revista, um boletim que há na monarquia chamado Herdeiros de Portir, já há muitos anos atrás. Eu não sei se todos conhecem, há pessoas aqui conhecem, evidentemente, mas talvez nem todos conheçam, que a rainha Sílvia da Suécia é uma brasileira. Ela é uma paulista, uma família tradicional de São Paulo, e ela, por ser brasileira, vem muitas vezes ao Brasil. E, além de vir muitas vezes ao Brasil, ela tem obras assistenciais. E um dia ela foi ao Rio, por causa de uma dessas obras assistenciais, que cuidava de meninos de rua. Ela chegou e estava se encaminhando para ir lá para a instituição, estava no meio da rua. E um menino de rua que estava ali, soube que era a rainha da Suécia. Ele estava de chinelo, com uma bermuda, sem camisa. E era uma pessoa de cor. Assim, o que chamou hoje, Bart. Bom, ele estava ali, viu a rainha, dirigiu-os para a rainha e cumprimentou a rainha. Esse menino de rua, como é que ele cumprimentou a rainha? Ele foi, chegou, fez uma reverência para a rainha, se dobrou todo e beijou a mão da rainha. Quem que ensinou isso para ele? Ou seja, ele está no imaginário dele. E quando o repórter da banja, que estava ali no momento, viu essa cena, ele ficou impressionado com a cena. E foi perguntar para o menino, mas espera aí, mas você conhecia a rainha? Não, não conheci, mas eu sabia que ela era a rainha, então eu fui cumprimentá-la. E o que é que você, você gostou de cumprimentar a rainha? Olha, na verdade, eu fiquei um pouco decepcionado. Assim, mas por que você ficou decepcionado? Porque ela não tinha nem coroa, nem manto. Ela é uma pessoa comum. Olha, se ela é uma rainha, ela tem uma coroa, um manto e tal. Bem, quando o Ícaro ouviu isso, ele disse que ele foi, Falcão, ouça, ouve isso aqui, ouve, ouve. Aí ele me fez contar de novo, Falcão, e tal. E o, isso é um fato que não é único. Há muitas vezes, eu já acompanhei os príncipes em muitos lugares, e esse fato se repete. Por exemplo, um dia, estávamos fazendo campanha durante o plebiscito, em São Bernardo do Campo, muitos monarquistas na rua, e o príncipe Albertan estava na rua também. E uma senhora, bem humilde, parou junto em nós e disse, o que é isso aqui? Ele disse, não, minha senhora, isso aqui é uma campanha da monarquia, etc. É um... Ficou assim, meio boiando, não entendeu muito bem. Mas depois alguém disse assim, mas é que o senhor ali é bisneta Princesa Isabel. Princesa Isabel? Ah, eu quero conhecer. Eu quero conhecer essa pessoa. Bom, e fomos lá, levamos a senhora até o Dom Bertrand, o Dom Bertrand cumprimentou, fez perguntas, falou com ela. Foi aí que o Rafael Falcão fez uma consideração, até citando um autor que eu não me lembro o nome, uma consideração muito interessante. São Tomás tem uma série de comentários à política da Aristóteles e ele mostra como, e é São Tomás que no fundo faz uma formação das mais completas sobre as formas de governo, ele mostra como o governo monárquico é o governo mais perfeito, antes de tudo por uma simbologia metafísica e teológica, que é o governo de um só. Ora, Deus governa o universo como? É um só. Deus é um só. Ou seja, esse governo é o mais parecido com o governo de Deus no universo. E o Rafael, cita um autor, como eu disse, eu não me lembro o nome dele, mas que dizia o seguinte, que no fundo, o céu é uma monarquia. Por quê? Porque todos convergem para a verdade. Há uma verdade única. Há uma multiplicidade de seres, mas há uma verdade única. E todos procuram essa verdade, de mil maneiras, de mil maneiras, etc., mas todos procuram uma verdade só. Agora, a democracia no sentido de demagogia, ou seja, do governo do populacho e não da democracia no sentido em que São Tomás entende que é a representação autêntica do povo num regime, mas a demagogia de que fala, que é um dos abusos do poder que fala Aristóteles e fala de São Tomás, é o reino do inferno, porque não há verdade. Todo mundo discute, ninguém se entende. E esse autor diz isso. Bom, e é nessa linha que eu quero fazer aqui um pouco a apresentação da história dos príncipes e das... Aqui eu não vou fazer uma apresentação sistemática, mas eu quero contar aqui alguns fatos a partir da queda da república para ver o seguinte, como na realidade a família imperial, já que me pediram com esse o que me fizeram um pequeno histórico da família imperial, eu vou fazer aqui a história da monarquia, as origens nem nada disso, mas eu vou falar aqui apenas de como é que eles levavam a vida, como é que eles faziam, como é que eles... Essas pessoas que são os príncipes são sempre pessoas que têm uma alta formação moral, uma alta formação cultural e que têm uma alta formação política, social, e infelizmente nem todos aqui puderam assistir a palestra, a uma das palestras em que ele falava os modelos, como é que deviam ser os modelos do político segundo os pensadores antigos, mas eu quando estava ouvindo aquela palestra eu pensava isso aqui é exatamente o que são os príncipes, ou seja, os homens que são preparados para a coisa pública, e a coisa pública não é uma coisa que está ao serviço deles, não sei se... Vou dar aqui um exemplo que aconteceu nos últimos dias quando aquele senador Anastasia leu o relatório sobre o impeachment foi o comentário da ex-presidente Dilma quando ela ouviu o relatório poxa, mas ele fez um relatório assim contra mim mas eu sempre ajudei o Estado de Minas Gerais sempre dei dinheiro como isso ela ajudou mas ela é dona do Estado ela é a dona do dinheiro quer dizer então é uma espécie de o Estado está a serviço da pessoa e não a pessoa a serviço da nação e nós vamos ver aqui assim nos fatos o que é estar a serviço de uma nação o que é ter a consciência de uma nação o que é ter a consciência de um conjunto de pessoas que se tem como responsabilidade e foi aí que também o Rafael Falcão disse isso eu também tenho certeza que se eu ficasse na frente de um pé de trânsito eu acho que eu me evaporava assim porque é uma a pessoa sente é claro que não é isso quem conhece os príncipes de perto sabe que o que existe neles é uma superafabilidade não um igualitarismo de trato mas uma superafabilidade eles são realmente uma família uma família com os pontos brasileiros há pessoas que perguntam o seguinte bom mas eu o país vai ficar sustentando uma família nós estamos sustentando quantas famílias nós estamos até sustentando estados estamos sustentando Cuba Venezuela Bolívia não sei quantas etc que é um pouco mais do que sustentar uma família mas isso não é uma realidade pergunta seguinte todos nós todos nós aqui pertencemos a o que? todos nós antes de tudo pertencemos a uma família ainda que seja tristemente se for uma família destruída ainda assim pertencemos a uma família portanto a sociedade antes da organização do Estado ela é constituída de famílias agora não é lógico que o Estado seja dirigido exatamente por uma família ou seja já que a sociedade e o Estado são conformados pela existência dessa multiplicidade de famílias não tem lógica de que o consenso histórico escolha alguém alguma família que vai ser aquela nação isso não é assim ah é um sujeito que vai se pular em cima contra contra todo mundo e tirando proveito todo mundo não é o contrário ele vai estar lá em cima representando todas as pessoas só que ele não vai estar pensando o seguinte qual é a próxima eleição qual é a próxima vantagem que eu tenho que fazer não os que vocês vão ver aqui eu vou contar fatos impressionantes impressionantes do que é que é dedicação de um príncipe até a morte eu uma vez fiz numa fiz numa palestra essa comparação quando as repúblicas foram implantadas do que popularidade falavam de liberdade falavam de democracia e diziam que eles é que eram os governantes populares então eu passo só uma comparação vejam a rainha de Inglaterra que acaba de cumprir 90 anos como é que foi o desfile dela por Londres um desfile aberto um carro aberto andando por meio de Londres Londres onde existem republicanos e ela ali estava no meio dos seus súbditos bem recebida e eles com alegria de recebê-la você vai a um presidente da república de uma nação como os Estados Unidos cinco limusines você não sabe qual é a limusina onde ele está escuras para você não saber onde é que ele está isso é que é o governante popular e cheio de batedores e de guarda-costas e de não sei o que isso é que é o isso é que é o regime popular quer dizer não sei se dá para perceber como é uma contradição assim total bem o esse lado simbólico esse lado simbólico vou dar dois exemplos aqui para ver como é que as monarquias tem esse simbolismo da nação quando eu me adianto aqui um pouquinho eu vou falar sobre tudo como eu disse a partir da proclamação da república mas quando Dom Pedro II depois de se expulso do Brasil com toda a família imperial pelos republicanos democratas que o expulsaram e o baniram do Brasil quando ele dois ou três anos depois morre em Paris pobre vejam esse presidente da república o que eles roubaram ele morre pobre num pequeno hotel de Paris super prestigiado por toda a população de Paris e o que é que ele pede para colocar como repouso da sua cabeça um pouco de terra brasileira ele pede que seja seja colocada um pouco de terra brasileira sobre a sua cabeça para para que ele repousasse a sua cabeça em terra naquela terra da qual eu tinha sido expulso depois muitos anos depois o príncipe com Pedro Henrique do qual eu vou falar mais tarde e que é o pai dos príncipes atuais vai ser batizado e o que é que ele é batizado com o que? com água vinda do Rio de Janeiro do Largo da Carioca da fonte do Largo da Carioca vejam bem a família imperial e os príncipes eles têm esse senso da ligação com a nação quer dizer ele pega logo uma água qualquer mas eu pensei a água é batizada não eles trouxeram do país que era o país que eles serviam bom eu 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 também gostaria de dizer aqui o seguinte que para entender bem para quem se interessar para estudar sobre a questão monárquica republicana nós temos que entender o seguinte a igreja foi ao longo dos séculos e houve muitos santos muitos doutores muitos patas foram definindo a questão do poder antes da civilização cristã nós estávamos vindo o que? de um mundo pagão que tinha uma concepção do poder autoritária discricionária brutal que se exercia inclusive com a escravidão então a igreja vai mostrando o seguinte não o poder é uma representação de Deus é uma representação portanto ele não pode ser abusivo ele não pode ser brutal ele não pode ser ele não pode ser discricionário ele tem que ser protetor ele tem que ser moderado ele tem que ser sobretudo cristão tem que ter as virtudes cristãs por princípio e São Tomás acaba definindo a figura do do monarca idealmente a figura a figura do monarca e a figura da fauna de governo nós temos a contraposição disso com o que? com Maquiavel Maquiavel na obra do príncipe vem destruir essa imagem e vem voltar a ressuscitar a ideia do príncipe pagão o príncipe e o e nós temos no extremo do ideal do príncipe Maquiavel o que? a república a república é o extremo do ideal do príncipe Maquiavel eu digo mais uma coisa antes de entrar na história eu digo mais um fato mais um dado me parece interessante que é o seguinte as coroas e eu também comentei isso com o Icar na nossa conversa as coroas tem habitualmente no alto uma cruz e qual é o significado dessa cruz no alto das coroas? o príncipe Dom Luís fala muitas vezes disso essa cruz tem dois significados pelo menos o primeiro é que o monarca que singe aquela coroa vai um dia prestar contas a um juiz eterno e incorruptível não é ministro do supremo não é um juiz incorruptível não dá pra fazer jeitinhos nem não sei quantos é esse que ele vai prestar contas e segundo aquele é o símbolo do sacrifício que o príncipe tem que fazer pelos seus portanto o principado não é o desfrute dos prazeres não é o desfrute da vida boa não é o sacrifício pelos seus não só pelos seus como pelos ideais da civilização da nação como nós vamos ver aqui nos fatos que eu vou contar aqui eu 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 prefiro só falar da família imperial a partir da 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 queda da da monarquia ou seja da queda não da derrubada da monarquia por um golpe pela república porque nós entramos numa fase muito pouco conhecida pela maior parte das pessoas sobre o que é que a família imperial fez quando Dom Pedro II é deposto pelo golpe republicano ele completava quase 50 anos de e o Brasil tinha sido alçado a uma a um prestígio internacional nunca visto o imperador era chamado por exemplo mediar conflitos internacionais o o Brasil tinha um grande prestígio internacional inclusive pela própria figura do imperador Dom Pedro II bom não sei se sabem mas quando Dom Pedro II foi aos Estados Unidos ou quem quisesse rolo como candidato às eleições americanas é um fato assim curioso mas houve gente que ele tinha tal prestígio que as pessoas que houve gente que queria não esse aqui podia ser o nosso candidato a presidência dos Estados Unidos e já aí se vê o que é a mentalidade da família imperial e de um príncipe os republicanos sabendo que estavam cometendo uma injustiça brutal e que estavam expulsando na calada da noite a família imperial eles pedem para um emissário dizer a Dom Pedro II que ele não se preocupasse que ele encontraria depois fora do Brasil uma quantia imensa de dinheiro que a república ele ia dar e que eles poderiam viver tranquilamente a sua vida não precisavam se preocupar qual foi a primeira pergunta do imperador Dom Pedro II dessa pessoa esse ato foi permitido pelo parlamento na república não existe isso já começou assim deitar a mão no tesouro público e dar para aquele que diz que é isso e ele já disse o seguinte se isso não é uma coisa legal nós não aceitamos a família imperial não vai aceitar isso agora eu pergunto o seguinte estes que são da presidenta da república não precisa nem perguntar eles já vão deitando a mão em tudo e organizam esquemas de tirar dinheiro do estado como se fosse uma coisa deles bom a princesa Isabel também é a mesma coisa a princesa Isabel quando foi libertar os escravos foi advertida vai perder o trono e ela disse mil tronos houvera mil tronos eu perdera mas eu libertaria os escravos e ela continua a dizer isso no exílio ou seja isso é o que isso é uma pessoa que tem consciência moral é uma pessoa que tem um alto uma alta consciência moral do que é o dever do governante eu não sei se isso aqui está muito assim teórico mas eu acho o seguinte é só com esse contraste que nós entendemos o seguinte afinal de contas por que nós queremos uma família imperial afinal de contas por que nós queremos uma monarquia é apenas uma mudança de sistema de governo sistema de chefe de estado bom o os filhos da princesa Isabel quando a família imperial vai para para o exílio os filhos da princesa Isabel são três são o o príncipe do Pedro Alcântara Dom Luiz e Dom Antônio um tem 14 anos outro tem 11 e outro tem 8 são três crianças que saem do país e vão viver no exílio quer dizer isso tudo tem um trauma as pessoas deixam de fazer parte da família que reinavam e vão viver fora é o 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 ele ele que quis fundar o império né dizia o seguinte a educação do um príncipe começa 200 anos antes de eu nascer e ele dizia o seguinte por isso é que eu tenho pena não ser neto de mim mesmo porque aí eu já teria uma bagagem para para fazer o que eu quero talvez essa seja uma das razões pelas quais ele não o império dele acabou acabou dando no que deu e outra vez perguntaram a Napoleão porque é que ele não fundava uma religião né eu disse o seguinte para fundar uma religião é preciso estar disposto a morrer pregado numa cruz e e isso isso é um pouquinho é digamos assim ele entendia das coisas ou seja sabia como é que era a realidade das coisas bom então quando os quando os príncipes todos vão para o exílio a primeira vítima desse golpe republicano é a imperatriz Teresa Cristina que resiste pouco tempo e morre em Portugal poucos meses depois triste pela tristeza imensa que foi deixar um país que ela tinha assumido como seu ela era uma princesa italiana da casa por bolso de cílias tinha vindo para cá tinha se adaptado de tal maneira ao Brasil que ela que ela era chamada a mãe dos brasileiros e essa princesa quando vai para o exílio ela fica tão triste que ela morre por tempo vou te contar só um fato muito curioso e que descoberta recente já que hoje em dia se fala tanto em coxinha de onde é que veio a coxinha isso é um fato que um estudiador escreveu um livro recente sobre a princesa Teresa Cristina conta como havia muitos meninos príncipes primos outros que brincavam outros da nobre de famílias tradicionais que brincavam no palácio a princesa ela mesmo a dona Teresa Cristina ela mesmo fazia certos pratos para as crianças e quando ela fazia frangos ela preparava de uma maneira especial as coxinhas bom e a criançada ficava com aquilo ah eu também quero coxinha eu também quero coxinha bom mas aí não havia coxinhas no mundo né porque os prangos afinal de contas só tem duas coxinhas aí a princesa diz o seguinte não não tem problema eu vou eu vou resolver esse problema eu mesmo vou fazer uma coxinha e ela inventou aquela coisa que é o formato de uma coxinha com o recheio dentro e daí veio a coxinha que depois se espalhou pelo Brasil inteiro que a gente vai a qualquer bar e tem uma coxinha vem daí bom e agora é o nome dado a quem não aceita essas debandadas republicanas por aí os coxinhas portanto as coxinhas tem algo de imperial uma das coisas uma das primeiras coisas que a gente vê a princesa Abel por exemplo no exílio os fatos eu vou dando assim um meio a esmo a princesa Isabel como ela não podia fazer muito pela política no Brasil fazia muito para pela religião então ela promove uma carta aos bispos brasileiros para que eles pedissem a Urião 13 a proclamação do dogma da Assunção do Nosso Senhor que depois viria a ser proclamado por ter idoso e ela diz já que eu não posso fazer outras coisas pelo menos eu trabalho pelo bem da minha pelo bem da fé no Brasil então vejam como é que era a consciência de uma de uma princesa assim aliás eu também não sei se todos sabem o seguinte o Cristo que está no Rio de Janeiro chama-se como? Cristo Redentor o que é o Cristo Redentor? porque na realidade quando a princesa Isabel libertou os escravos que aliás comemoramos no dia de ontem a libertação dos escravos ela passou a ser conhecida como a Redentora por isso ela é conhecida no livro histórico como princesa Isabel a Redentora então muitas pessoas que estavam envolvidas na libertação dos escravos e que eram agradecidas a princesa Isabel disseram o seguinte nós queremos erguer-lhe uma estátua porque a senhora é a Redentora e ela disse não a mim não ergo uma estátua ao Cristo Redentor então a partir daí veio a ideia depois mais tarde de fazer uma estátua ao Cristo Redentor agora quem é o Presidente da República se forem propor uma uma estátua ele não vai aceitar com o nome de Redentor e qualquer coisa a mais nós temos um Presidente da República este Presidente da República que disse que ele fez coisas que nunca se fez na história do Brasil que o Brasil não era nada antes dele quer dizer é preciso mais do que isso vejam bem a diferença e o contraste das mentalidades os príncipes eu até pensei se isso é que fosse como são era escrever quem é quem na família imperial aqui assim mas pronto não tem no jeito então a Princesa Isabel como eu disse tinha três filhos vejam bem como é que eram as coisas de uma família imperial e como eram como eram as cerimônias Dom Pedro Alcântara era o filho mais velho da Princesa Isabel vinha a seguir Dom Luís e vinha depois o príncipe Dom Antônio o príncipe Dom Pedro Alcântara a uma certa altura mostra o interesse em se casar com uma condessa tcheca que era uma condessa de uma família boa da nobreza uma família principesca e o princípio das famílias reais e das famílias imperiais como a brasileira e sobretudo estando no exílio era de que os príncipes só se casassem com outras mesmo famílias principescas por quê? para manter não é apenas por uma ideia de casta não é porque eram famílias educadas nesse senso do governo da entrega aos seus povos etc então era por isso que eles tinham essa exigência quando Dom Pedro da Alcântara o primeiro filho da princesa Abel mostra o desejo de casar com uma condessa tcheca a princesa Abel e o condidão os pais dele dizem o seguinte olha reflita sobre isso isso é uma coisa muito séria tem os seus deveres de príncipe em relação ao Brasil então por favor reflita sobre isso e e temos e não tome essa decisão assim desde já agora vejam o que é o respeito nas famílias reais o irmão Dom Luiz que já se ia casar com uma princesa como o irmão ia ter um tempo de reflexão ele suspende o casamento dele e espera que o irmão passe esse tempo de um ou dois anos de reflexão para ver qual era a decisão do irmão e depois ele se casar vocês percebem como quer dizer não é a vantagem pessoal que está antes de tudo não é o serviço do país é o serviço então como aquele era o responsável de ser o futuro herdeiro ele vai esperar que o irmão decida o casamento dele o que é fato é que Dom Pedro Alcântara decide mesmo casar depois desse tempo de reflexão escreve uma carta escreve uma carta à Princesa Bel ao Rondudê mas a carta é dirigida especialmente à Princesa Bel que era chefe da Casa Imperial do Brasil com a morte do pai dela e diz o seguinte olha eu refleti eu decidi fazer o meu casamento e por isso eu renuncio a todos os meus direitos ele faz uma carta de renúncia e é então essa carta de renúncia bom a renúncia é um ato perfeito além do mais e não havia ainda ninguém nascido não havia netos da Princesa Bel então o príncipe Dom Luiz então decide depois do irmão do irmão escolher casar com essa condense ele decide casar com uma princesa de Burgon Sicília chamada Dona Maria Pia que depois vai ter uma grande influência na família imperial bom então Dom Luiz que era o segundo filho passa depois a ser o futuro herdeiro da Princesa Isabel e a Princesa Isabel para dar-lhe responsabilidade começa a pedir que ele tome atitudes para ver se podia revitalizar o movimento monárquico no Brasil é preciso ver o seguinte que a república muito democrática ela primeiro baniu a família imperial depois ela proibiu a propaganda monárquica então digamos não foi logo desde o início muito violenta essa proibição mas essa proibição foi se agravando e houve tempo em que a família imperial realmente e os monarquistas não podiam se manifestar enquanto tais bom basta lembrar as perseguições que houve monarquistas com mortes e tudo não precisa lembrar isso aqui mas então se eu não me engano uma vez uma frase eu acho que era o que o Ibarbosa dizendo que se arrependia do o que o Ibarbosa é o que o Ibarbosa é o que o Ibarbosa exatamente e ele diz que que o parlamento na república virou uma praça de negócios nós conhecemos e que no império era uma escola de estadistas o próprio Ibarbosa diz isso bom então o que que o a república fez uma acho que foi em 1891 faz uma constituição faz uma constituição e na constituição foi o seguinte que ninguém nenhum brasileiro pode ser banido do país portanto isso é o país não pode banir os seus filhos ora havia filhos do Brasil que eram banidos que era a família imperial havia uma lei que tinha banido a família imperial então o príncipe Dom Luís filho da princesa Isabel o que que ele decide ele decide fazer uma provocação à república e ele toma um navio ele ia fazer uma viagem pela América do Sul e em 1906 ou 1907 ele aporta no Rio de Janeiro e diz o seguinte eu quero descer não há mais banimento não há mais banimento de brasileiro está na constituição eu quero descer bom o pânico foi tal o pânico foi tal que as autoridades republicanas não deixaram descer e o que que aconteceu o navio dele ficou ancorado assim à margem da Baía do Guanabara e muitas famílias tomavam barcos para encontrar o príncipe no mar no navio onde ele estava e isso virou uma coisa social era um encontro com o príncipe aquilo era uma verdadeira era uma comoção a capital era no Rio era uma comoção e a república começou a tremer então o que que eles fazem vejam que as artes do Supremo Tribunal não se vão apenas de agora não elas já vêm de longe pedem o Supremo Tribunal pedem um parecer ao Rui Barbosa não é diz o seguinte bom a constituição diz que não há banimento para famílias brasileiras mas o Rui Barbosa diz o seguinte não não há é verdade mas como essa lei já é anterior e esses já estão banidos eles a família imperial no caso concreto não pode entrar ou seja então há banimento ou não há banimento e e o que é fato é que ele não pode entrar no Brasil o príncipe não pode entrar no Brasil depois faz uma viagem pela América do Sul e ele era um príncipe altamente culto recomendo a leitura de ele tem vários livros ele é tão culto que ele foi proposto o nome dele para a Academia Brasileira de Letras por incrível que pareça com o voto favorável do Rui Barbosa mas depois os republicanos não o deixam nomear nem para a Academia Brasileira de Letras e ele tem livros famosos das viagens dele um deles chamado Sobre o Cruzeiro do Sul que vale a pena ler é um livro para quem se interessa por isso vale a pena ler bem o em 1912 alguns anos depois a república pensa no seguinte bom vamos acabar com a lei do banimento da família imperial é tão violento isso aí manter a família no exílio forçadamente isso causa tanta comoção no Brasil vamos acabar com isso mas o que é que eles pensam o seguinte não vamos fazer uma coisa vamos fazer uma troca nós banimos a família imperial mas a família imperial tem que escrever um documento em que eles renunciam a todos os direitos e nunca mais vão propugnar pelos direitos do trono vejam mais uma vez qual é a mentalidade de uma pessoa que está devotada ao serviço de um país o príncipe Dom Luiz disse o seguinte não, eu não aceito isso eu não aceito isso porque não é só um direito que nós vamos renunciar se nós renunciarmos nós estamos renunciando aos nossos deveres e ninguém tem direito de renunciar aos seus deveres uma pessoa pode renunciar a direitos agora aos seus deveres ela não tem direito de renunciar e eu até eu até se tiver impaciência eu leio só um trechinho dessa carta aqui porque mostra qual é o sentido qual é o sentido enfim qual é o sentido que ele dá a essa recusa e isso não tem bastante a ver com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil eu disse o seguinte se for manter essa condição deles renunciarem eles não aceitam por graça de Deus e reclamação do povo a nossa família foi outrora colocada à frente da nação brasileira o nosso dever é pois ficar perpetuamente às ordens da divina providência e à disposição de nossa pátria para ser nos momentos de crise que se apresentam o seu supremo recurso o seu instrumento de unidade coesão e grandeza vejam se não é isso que falta o Brasil de hoje quer dizer um supremo recurso e por isso aqui eu adianto um pouquinho por que talvez hoje tanta gente está saindo das ruas tantos jovens estão saindo das ruas com bandeiras do império eu vou só dizer uma coisa não sei se todos viram isso há dias saiu no Wall Street Journal uma reportagem sobre o Brasil essa reportagem que é assim enquanto a presidente Dilma sofre o processo de impeachment nas ruas jovens saem às ruas com bandeiras da monarquia tem uma entrevista de Albert Trump agora sabe o que é isso? um grande jornal mundial dedicado aos assuntos internacionais mostra que no Brasil hoje uma esperança monárquica eu não sei se aqui todos se dão conta disso se nós estivéssemos falando da França se estivéssemos falando de um país europeu e uma certa lógica uma monarquia muito mais com muito mais tradições mas no Brasil que é considerado um país novo num continente novo falar-se da possibilidade da restauração da monarquia por isso é que eu continuo a dizer o seguinte lá fora no exterior ninguém entende o que está acontecendo no Brasil ninguém entende primeiro não entende essa revolução silenciosa assim e tranquila mete uma presidente para fora e não teve uma gota de sangue não teve nada disso mas realmente as pessoas foram às ruas aos milhões dizendo que não queriam isso depois essas pessoas começam a falar de monarquia que ninguém está fazendo essa propaganda as pessoas que estão falando eu diz mais nessa carta hoje o Brasil ou melhor o Brasil oficial supõe não precisar desse instrumento que é a monarquia mas quem sabe se amanhã não surgirão complicações interiores ou externas em que a todos pareça necessário recorrer de novo ao regime que já foi na terrível crise da independência e outras a salvação do Brasil e durante mais de meio século deu ordem progresso paz e liberdade no interior glória e prestígio perante o estrangeiro ou seja é uma espécie de quase análise profética do que ele vai dizer o que é que puderá acontecer no futuro bom pouco antes do falecimento de Dom Luiz desse príncipe Dom Luiz faleceu cedo eu já vou dizer porque pouco antes do falecimento dele ele escreve uma carta a um brasileiro com o qual eu escolhi diz o seguinte é incrível o terror que essa gente tem ainda da monarquia eles não querem acabar com a lei do banimento eles têm medo afinal de contas o que é que eles têm medo depois ele lança um manifesto e há um deputado monarquista que decide transcrever o manifesto do príncipe nos anais da câmara e se arma uma confusão e os republicanos dizem que não que não pode ser transcrever um manifesto de um príncipe nos anais da câmara não pode ser vejam como é que era o sentido de serviço da família imperial eles estavam no exílio primeiro os príncipes precisavam se formar um dos príncipes era ter uma educação muito apertada muito exigente e quase todos os príncipes homens tinham formação militar só que os príncipes brasileiros eram também príncipes franceses o conde de pai deles era um príncipe francês e como a república na França também era uma república jacobina que não permitia a participação de membros da família real francesa nas forças armadas eles pedem os dois os filhos os dois filhos da princesa Isabel Dom Luiz e Dom Antônio pedem para ir Francisco José para aceitá-los na academia militar austríaca e eles vão para a academia militar receber sua formação militar a uma certa altura estoura a guerra mundial a primeira guerra mundial e os e os os dois filhos da princesa Isabel notam que eles como príncipes não podiam ficar alheios a aquele conflito não podiam ficar alheios porque eles percebiam que aquele conflito ia envolver coisas da civilização e eles não deviam ficar alheios a isso só que eles eram príncipes franceses e estavam sendo formados na academia militar austríaca que ficaria junto com os alemães do outro lado contra a França evidentemente eles não podiam lutar pelas tropas alemãs então eles pedem ao imperador para os desvincular e como também não podiam lutar pela França diretamente porque a república não os aceitava eles se oferecem ao exército inglês e lutam no exército inglês contra a Alemanha e a Áustria agora vejam qual é o senso da responsabilidade da honra o condidão era uma pessoa idosa completamente de cabelos brancos uma pessoa idosa era um marechal tinha sido uma glória na guerra do Paraguai era casado com a pretendente ao trono do Brasil o que que esse homem faz durante a guerra para ajudar os exércitos ele se oferece para policiar as ruas da cidade onde eles viviam e ele já idoso tem uma fotografia dele não tenho aqui para passar mas tem uma fotografia dele já idoso todo fardado com aquele porte de marechal policiando as ruas para que para que jovens que policiavam as ruas pudessem ir para frente de batalha não sei se acham que alguém da república vai fazer uma coisa dessas e depois o seguinte o que esse homem vai receber em troco vai receber votos vai receber cargos não vai receber nada um príncipe da casa de França vai para as ruas policiar para defender o seu país não sei se percebem bem por isso é que uma monarquia naquele sentido que eu estava conversando com o Ica tem esse simbolismo uma forma de envolver pessoas que são mais aptas ou não tem um simbolismo esse simbolismo do serviço a princesa Isabel passa a fazer a trabalhar a guerra foi uma guerra de trincheiras como todos sabem uma guerra terrível em que os infernos eram rigorosíssimos havia muitas pessoas que eram retiradas das trincheiras completamente com as pernas encregeladas e depois se perdiam as pernas eram ocultadas a princesa Isabel ficava fazendo tricô e crochê para fazer peças de roupa para os soldados aquela que era seria de direito a interatriz do Brasil ela ia para os hospitais visitar os oficiais ajudar a cuidar dessas pessoas doentes então onde é que me diga o seguinte a não ser um ato demagógico do republicano onde é que tem essa realidade imediatamente se nós tivéssemos isso seria assim mais hospital mais vida teríamos um programa do governo federal é é assim mais uma facilidade assim em qualquer dessas bom e o príncipe Dom Luís filho da princesa Isabel ele vai ele era um homem altamente corajoso era um homem militar brilhante era um homem que falava várias línguas falava francês inglês alemão italiano espanhol etc ele como ele falava muito bem inglês e francês ele passou a ser o oficial de ligação entre os exércitos ingleses e franceses e ele fez missões arriscadíssimas para no meio das linhas durante bombardeamentos alemães atravessar as linhas e levar mensagens do exército inglês para o exército francês para se coordenarem nas posições bom esse homem isso era uma pessoa que tinha o sentido do dever tinha tanto sentido do dever o que aconteceu com ele ele teve que ser retirado da frente de batalha uma doença gravíssima porque ele pegou naquelas horas e horas e horas de trincheiras de neves etc pegou um reumático agressivo que em pouco tempo foi paralisando e deixando sem possibilidade de se mexer e com dores e dores atroz e ele vai e ele acaba passando cinco anos nesse verdadeiro martírio até que morre jovem com os filhos bem jovens ele morre e fruto da guerra vocês percebem o seguinte qual é o que o presidente da república vai oferecer para lutar não existe se ele puder vai ser o primeiro a escapar de qualquer coisa esse homem não esse homem era um príncipe no sentido pleno da palavra ele sabia que ele estava ao serviço ele sabia que era a civilização que estava sendo atacada ele sabia que ele tinha o dever enquanto príncipe ele tinha o dever de ir para a frente de batalha lutar fazer coisas arriscadas etc mas agora eu vou lhe dizer mais quando ele em 1920 se dá conta de que o estado dele está se agravando ele percebe que ele vai morrer percebe que vai morrer e os filhos dele eram pequenos eram crianças ele pede um sacerdote para confessá-lo e para receber os últimos sacramentos receber os últimos sacramentos ele manda chamar os três filhos crianças para entrarem no quarto e verem como é que mora um príncipe para eles saberem para o futuro como é que o pai dele estava morrendo fruto da guerra etc e como é que morre um príncipe cristão eu não sei se dá para perceber o seguinte isso é uma formação altamente moral isso não é uma garantia que todas as pessoas vão ser boas não é mas isso é uma formação que é completamente diferente disso que a gente vê que é o aproveitamento de tudo que é gente tomando conta de tudo não eram pessoas que estavam destinadas ao serviço dos outros então nesse momento supremo porque o supremo dever de um príncipe é sua formação moral é sua formação religiosa ele chama os três filhos para que eles aceitam a morte dele e nunca mais se esqueçam como morrem um príncipe cristão eu vou lhe dar mais um fato do que é o senso do dever de um príncipe depois da morte do filho de Dom Luís a princesa Isabel que já estava idosa tem um baque muito grande ela fica muito afetada por isso e ela começa rapidamente começam a decair das forças e ela também morre a princesa Isabel morre e fica só ao fundo de e ficam os seus netos os filhos deste príncipe Dom Luís que são aqui nós vamos aproximando da atual geração os filhos ele tem três filhos Dom Pedro Henrique Dom Luís Gastão e Dona Pia Maria esses três filhos vão ser vão ter relação com a história mais recente do Brasil quando a princesa Isabel morre depois de ter morrido o filho os direitos do trono brasileiro vão para quem? para Dom Pedro Henrique tinha 12 anos 12 anos e Dom Pedro Henrique já começa que já estava sendo formado já começa a ser responsabilizado pelo avô pela chefia da casa imperial com 12 anos bom o que que logo que o príncipe Dom Luís faleceu a república finalmente já sem esse espantalho mais direto para ela decide acabar com a lei do banimento portanto a família imperial podia voltar ao Brasil o que que no centenário da independência em 1922 a república decide convidar alguns membros da família imperial para representarem era um ato histórico da independência a família tinha proclamado a independência então decidem convidar algumas pessoas da família imperial para vir aqui e o condidão sabendo que a princesa Isabel tinha falecido que o filho dela tinha falecido e que o neto o Dom Pedro Henrique era o sucessor ao trono o que é que ele decide? eu condidão idoso doente vou ao Brasil para apresentar aos brasileiros o príncipe que é o sucessor dos direitos do trono não sei se se percebe o que é que é o ele tinha a responsabilidade ele não ia ganhar nada com isso não, não ia ganhar nada sabe o que é que acontece? ele morre no caminho o condidê dois dias antes de aportar no Rio de Janeiro morre porque ele estava tão debilitado que ele morreu mas ele não se eximiu da sua responsabilidade de fazer esse ato histórico que era apresentar o neto aos brasileiros que inacreditavam na monarquia não sei se dá para entender como realmente toda a concepção de uma família real é toda na base do dever é na base da moral e não é do dever pessoal não é do dever pessoal em relação à nação tudo é em relação à história da nação por quê? imagine uma pessoa estou para a comparação um pouquinho fraca mas uma família que tem uma empresa foram pais avós que fundaram aquela empresa e depois aquilo vai passando e a pessoa fica com a responsabilidade daquela empresa não é só que ela quer mandar uma empresa ela tem uma responsabilidade por aquilo que lhes foi dado pelos foi passado pelos antepassados bom dom pedro henrique mais tarde e vejam como a república é completamente apavorável digamos assim já não havia banimento eles já podiam estar no Brasil dom pedro henrique tem ideia de se alistar nas forças armadas brasileiras para servir o seu país nas forças armadas brasileiras a república disse que não isso não podia ser dar uma série de desculpas desculpas burocráticas mas ele percebe que eles nunca mais nunca vão deixar entrar nas forças armadas vejam qual era o prestígio de um príncipe entrar nas forças armadas agora por que a república tinha esse pânico qual era as armas que dom pedro henrique tinha eu não tinha dinheiro eu não tinha poder qual era o qual era o pânico que eles tinham sabem qual é que é era exatamente isso que o Ícaro falava a simbologia da monarquia é um símbolo e esse símbolo liga-se a um princípio que é legitimidade e a república é ilegítima pode ter ficado no poder sempre em não sei quantos anos mas é ilegítima e a república sabe que é ilegítima tanto é que no plebiscito quando o negócio começou a tremer para eles eles deram aqui o Dr. Juvenal que participou daquela época e eles fizeram uma série de golpes para que o plebiscito não fosse realmente autêntico nem representativo inclusive na modo de perguntar e consultar as pessoas bom como ele não consegue servir as forças armadas ele então vai e forma-se na Sorbonne Dom Pedro Henrique forma-se na Sorbonne em ciências políticas e sociais e depois decide voltar para o Brasil só que há muitas pessoas que fazem uma certa objeção que é o seguinte por que o Pedro Henrique não voltou logo para o Brasil por duas razões porque a mãe dele queria que ele voltasse casado com uma princesa europeia exatamente para manter esse prestígio e essa linha de dever da família imperial então ela ela queria muito que ele se casasse e realmente ele se casa mas o que que acontece acontece que depois logo depois vem a guerra mundial e impede essa vinda para o Brasil e então os princípios só podem voltar para cá a família imperial só podem voltar após o final da segunda guerra mundial é o um dia que que estejam que tenham oportunidade de ter a presença de Dom Luís de Dom Bertrand de algum que isso é família imperial vale a pena perguntar em fatos da época da guerra o que é que o que é que aconteceu com eles durante a guerra é preciso não não esquecer que houve membros da família da família dos príncipes houve uma princesa que morreu nos campos de concentração nazista isso não se fala né mas isso é um fato e quando quando Dom Pedro Henrique vem para o Brasil ele não tinha nada a república tinha feito o favor de tirar tudo a família imperial né de expojar tudo a família imperial e então ele vem para o Brasil já tinha vários filhos e vem para o Rio de Janeiro e digamos um pouco era para voltar ao seu país mas um pouco na base da aventura eu não tinha bens materiais é há pessoas que o recebem no Rio e há um português rico do Rio que decide dar-lhe uma casa no Rio da família e mais tarde Dom Pedro Henrique vende essa casa e vai para o interior do Paraná vejam bem o pretendendo ao trono do Brasil vai para o interior do Paraná que era a fronteira agrícola naquela época na região do Jacarezinho etc e vai para lá abrir uma fazenda de café e então então vejam que esse homem que era o pretendendo ao trono vai ter que vai ter vai ter que viver as suas próprias cuchas de uma fazenda que ele vai abrir mas ali ele nunca ele podia dizer o seguinte bom como não há perspectiva nenhuma histórica de restauração da monarquia não dedicava você a um grande fazenda e pronto a minha família vai ser toda de fazendeiros e ele não é isso que ele diz aos filhos ele diz o seguinte olha nós estamos aqui se um dia puderem também perguntar a Dom Luís e a Dom Bertrand perguntem as necessidades materiais que eles passavam às vezes eles não tinham comida todo mundo acha lindo ah frio assim maravilhosa mas esse aspecto os príncipes sacrificaram que passaram necessidades que tiveram fome que não tinham o que comer e alguém já viu a família imperial ficar se lamentando pelos canos aí e eles são perseguidos políticos eles foram perseguidos políticos já viram a família imperial dizer o seguinte nós também queremos uma indenização porque nós vivemos no exterior como expulso desse país já viram para esses ordinários aí que se auto-exilaram ou se exilaram ou viveram a grande depois vem para cá de indenizações como grandes heróis nacionais bom mas então ali na fazenda Dom Pedro Henrique passa a educar os filhos sempre no senso do dever e dizendo o seguinte há uma famosa cena que Dom Bertrand sempre conta que ele um dia passeando pelos cafezais disse aos filhos eu não vou poder lhes deixar uma fortuna porque uma fazenda destas dividida por 10 filhos que eram como eles fizeram não vai dar quase a ninguém mas eu vou lhes dar uma coisa que é uma formação católica que é o senso do dever e o senso do serviço da pátria e vocês são chamados a no futuro servirem o Brasil e ele mesmo quando podia vinha para São Paulo e tinha atividades eu estou aqui eu estou aqui com um livro depois eu recomendo que se quiserem ler é muito interessante chama-se Dom Pedro Henrique o Contestável das Saudades e da Esperança tem muitos destes fatos tem aqui os manifestos que Dom Pedro Henrique escreveu artigos entrevistas e depois muitas coisas que ele fez e ele ele então decide que o principal método dos seus filhos seria o serviço do Brasil e o serviço da civilização assim como seu pai tinha sido morrer na guerra mundial bom aqui entra um aspecto importante que é o seguinte e que é um aspecto importante que inclusive é muito controvertido entre brasileiros e injustamente Dom Pedro Henrique tinha muitas relações de família com a família do professor Clínio Corrêa de Oliveira essas relações vinham de um lado do conselheiro João Alfredo que era primeiro-ministro quando a princesa Isabel aboliu a escravidão então foi ele que assinou como primeiro-ministro o decreto da abolição da escravidão junto com a princesa Isabel então isso era de um lado uma relação bem grande com a família imperial depois por outro lado a família da mãe do Dr. Clínio que era de São Paulo do Gilberto Santos e tinha um crítico muito famoso bem jovem muito famoso era uma família que também tinha muita relação com a família imperial inclusive a visitava no exílio esteve com a princesa Isabel várias vezes no exílio várias vezes não esteve com a princesa Isabel no exílio quando ela estava em Paris visitou esteve com eles e os príncipes também quando estiveram no Brasil e ainda eram jovens tiveram digamos eles eram amigos de infância bom o tempo passou quando Dom Pedro Henrique volta para o Brasil o amigo de infância dele já era um grande líder católico e tinha uma projeção muito grande no Brasil enquanto líder dentro do catolicismo e como eles tinham ideias muito parecidas inclusive do ponto de vista da restauração da monarquia dos valores monárquicos etc eles se aproximam se muito e quando em 1959 o Dr. Clínio escreve o livro Revolução e Contra a Revolução o Príncipe Dom Pedro Henrique é quem faz o prefácio para a edição mais importante que era a edição francesa e esse prefácio está aqui nesse livro também é um prefácio muito muito interessante em que ele mostra toda a grande cultura que ele tinha toda a grande bom todo o prestígio de chefe da Casa Imperial do Brasil e e e e e toda a linha de atuação que ele seguia ele inclusive nas entrevistas que lhe dá Dom Pedro Henrique ele é muito claro no seguinte um príncipe deve ser neutro diante das disputas político-partidárias mas ele não é neutro diante das ideologias ele não pode ser neutro diante das ideologias e Dom Pedro Henrique assume uma posição claramente antissocialista anticomunista nas declarações que ele faz porque ele diz o seguinte essa é uma ideologia que destrói a nação e portanto o monarca não pode ser neutro diante disso às vezes há pessoas que criticam os princípios por assumir uma posição ideológica a pergunta que eu faço logo é o seguinte então a princesa Isabel também seria criticada porque ela assumiu uma posição que era acabar com a escravidão ela devia ser neutra porque muitos políticos eram a favor da manutenção da escravidão políticos que republicanos políticos republicanos eram a favor da manutenção da escravidão José de Alencar José de Alencar um dos quais Dom Pedro II nunca nomeou o Senado exatamente por ele ser escravagista do imperador exatamente mas por quê? porque era um princípio da família imperial de não apoiar a escravidão mesmo enquanto não se podia ainda acabar com a escravidão até que foi possível então esse ponto também é muito importante eu chamo muita atenção disso porque depois há muitas críticas sobre isso e é preciso nós distinguirmos o seguinte o imperador realmente é neutro diante das disputas político-partidárias diante se um gabinete deve ser assim se um gabinete deve ser assado se um partido ganhou a eleição se outro não ganhou mas diante das ideologias nefastas para o país não daquelas que querem destruir a própria essência do país como essas que nós estamos assistindo agora isso pode ser neutro nós estamos vendo o país sendo destruído nos seus fundamentos da família da nacionalidade da destruição do território do lançamento de ódios raciais entre os brasileiros como é que uma pessoa da família imperial pode ser neutra diante disso? bom então aqui eu também explico uma outra coisa eu até estava outro dia conversando com o Nicolas e ele me fez essa pergunta e eu compreendo que ele faça essa pergunta porque é uma pergunta compreensível mas e porque muita gente não sabe os antecedentes históricos então às vezes fica nessa dúvida quando os filhos de Dom Pedro Henrique Dom Luiz Dom Bertrand outros Dom Antônio Dom Pedrinho esses filhos de Dom Luiz começam a ficar mais velhos tendo o Doutor Pinho fundado a TFP Dom Pedro Henrique o próprio Dom Pedro Henrique encaminha os filhos para pertencerem a TFP mas por quê? por uma razão muito simples no Brasil era proibido fazer propaganda monárquica não era permitido quem fizesse propaganda monárquica era preso muito mais um membro da família imperial então Dom Pedro Henrique pelo senso do dever disse o seguinte a organização que hoje combate o comunismo mais frontalmente que combate esse perigo da nação e que faz com que os príncipes se sintam na frente de batalha é a TFP então eu vou encaminhar-os para a TFP se eles quiserem ficar ficam se eles não quiserem ficar não ficam é claro que eu não ia obrigar os filhos a ficarem mas ele os encaminhou sim encaminhou por esse princípio que ele manifesta isso em declarações públicas dele por quê? e essa é outra das coisas em que os príncipes também são injustiçados ou seja essa decisão foi uma decisão que não era não era menoscabando a propaganda monárquica era nem impossibilidade de haver a propaganda monárquica bem agora mais um fato que muita gente desconhece nós hoje estamos falando aqui sobre monarquia livremente ninguém vem te perturbar esperemos né ninguém vem te perturbar há muitos jovens saindo com bandeiras monárquicas na rua há muita gente nas redes sociais fazendo propaganda monárquica etc mas quem é que conseguiu isso? quem foi a pessoa que deslanchou esse processo e permitiu que isso acontecesse que voltou a dar liberdade para os monarquistas depois de serem uma corrente proscrita durante quase um século essa pessoa chama-se Dom Luiz da Orleãs e Bragança esse homem que tinha se dedicado a TFP foi ele que acabou e acabou como? quando a Constituinte de 88 se reuniu era a Constituição da democracia era a abertura não haveria mais perseguições políticas todas as correntes seriam permitidas o comunismo seria mais perseguido partidos comunistas todos seriam permitidos Dom Luiz escreve uma carta a todos os constituintes e diz o seguinte meus senhores será que o Brasil continuará a ter uma só corrente proscrita chamada os monarquistas? será que será a única corrente que será proscrita e continuará proscrita pela Constituição serão os monarquistas? se os senhores quiserem ser coerentes com o seu ideal de democracia e de liberdade os senhores tem que permitir tem que permitir que a corrente monárquica se exprima livremente e ele faz nessa carta vale a pena ler essa carta que essa carta é de uma beleza única ele faz um histórico da família imperial e mostra o seguinte a nossa família nunca tentou dar golpes a nossa família nunca tentou se aproveitar de situações políticas de crise ela apenas ajudou o Brasil aliás eu faço aqui um parênteses não sei se todos sabem mas o príncipe Dom Pederrique nos anos 60 foi procurado por militares brasileiros que lhe ofereceram restaurar o trono por um golpe militar não sei se todos sabem disso mas militares procuraram Dom Pederrique e disseram o seguinte eram militares de alto poder disseram o seguinte nós só precisamos de uma palavra sua se o seu permitir a monarquia será restaurada por um golpe de Estado resposta do Dom Pederrique não permito isso porque a república foi imposta com o golpe a monarquia jamais voltará com o golpe nós não aceitamos o golpismo nós nunca tivemos ao serviço da nação por golpes nós tivemos pelo consenso nacional nós não vamos voltar ao poder só pelo poder nós vamos voltar quando houver um consenso nacional há muita gente também não entende isso mas ele não permitiu isso agora presidente da república sentindo golpes nós conhecemos vários ou porque que o pessoal ficou lá gritando é golpe é golpe é golpe eles já sabem como é que é o sistema é golpe para cá é golpe para lá então eles sabem como é o sistema bom então o o príncipe João Luiz faz mais uma coisa nessa carta ele diz o seguinte pela coerência da democracia da república os senhores fizeram uma promessa quando proclamaram a república que iam consultar o povo e já se passaram quase 100 anos e os senhores não consultaram o povo a mentira republicana estava desmascarada então os constituintes se veem obrigados a colocar nos dispositivos transitórios da constituição a realização de um plebiscito que era para tentar dar legitimidade à república eu não vou agora contar essa história porque essa história pode ser contada um dia com calma tem que o doutor Juvenal que é do Ceará e um dia ele pode fazer uma exposição com clareza e conhecimento sobre esses fatos todos as minúcias e tudo e o que é que envolveu essa luta política mas Dom Luiz exigiu essa coerência e eles foram obrigados a atender a esse pedido então a partir desse momento e é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção já estou chegando aqui ao fim da minha exposição eu gostaria de chamar a atenção o seguinte outro dia uma pessoa no Facebook até um amigo meu disse o seguinte não isso é uma impossibilidade meu amigo não existem impossibilidades históricas o nazismo prometia um império de mais de mil anos durou quanto? o nazismo se espalhou com uma violência com uma velocidade que parecia que nunca mais ia cair não existem impossibilidades históricas e sobretudo não existem impossibilidades históricas quando a providência decide mudar os acontecimentos e decide intervir nos acontecimentos não existem impossibilidades históricas e o que nós estamos vendo hoje em dia é uma espécie de impossibilidade histórica se realizar é jovem eu posso dizer eu faço parte colaboro com os príncipes o setor do príncipe Dom Bertrand faço parte do movimento monárquico posso dizer o seguinte em muitas cidades do Brasil jovens que nós nunca tínhamos visto na vida ou quais nunca tínhamos contato saíram as ruas com bandeiras do império o príncipe Dom Bertrand estava no Rio de Janeiro numa das manifestações assistindo a manifestação e viu um jovem passar com uma bandeira do império e uma pessoa que estava junto dele chegou lá e disse assim olha você quer cumprimentar o príncipe o príncipe está ali ele foi cumprimentar sabe não é que esse jovem uma favela ele era de uma favela do muro os príncipes estiveram em muitas favelas houve muitas pessoas que disseram não isso é um perigo como é que os príncipes vão e eles tiveram isso nós nunca tivemos isso nós sempre nos demos com todo mundo sempre tratamos bem todo mundo não temos perigo nenhum e iremos as favelas iremos a todos os lugares e foram o príncipe Dom Pereirico voltando um pouquinho atrás na fazenda a fazenda deles ficava a primeira cidade que havia ficava a 200 quilômetros da fazenda e era tudo estrada de terra muitas mulheres que trabalhavam ali que estavam para dar à luz quem era a pessoa que pegava no jipe e levava uma mulher do campo para dar à luz na cidade o príncipe Dom Pereirico por quê? porque ele era um príncipe e não era a revista de um presidente da república porque ele era um homem que estava ao serviço da nação e aquela pessoa simples fazia parte da nação a qual ele pertencia e a qual ele servia agora isso trazia-lhe algum prestígio pessoal? não não trazia mas o que é fato é o seguinte muitos daqueles homens que trabalhavam ali diziam o seguinte Dom Pereirico conte conosco para o que fosse nós trabalhamos aqui na sua fazenda mas conte conosco para o que fosse tudo o que for preciso porque essa era a harmonia verdadeira das classes que havia na monarquia bom então eu termino agora o seguinte essa 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 possibilidade de uma restauração monárquica que não é uma coisa imediata mas o que é fato é o seguinte quando um jornal como o Wall Street Journal faz contraponto entre o impeachment da Dilma e os jovens que saem às ruas inclusive tem uma fotografia de um jovem com uma bandeira monarquia nas ruas quer dizer que nós estamos vivendo uma dessas impossibilidades históricas que podem estar acontecendo que as pessoas que numa inventada monarquia subiriam são pessoas desse caráter que tem essa formação política cultural moral etc e é isso e eu acabo por aqui a minha palestra se alguém quiser fazer bom isso o o o o o o Tchau, tchau.